Olá a todos, meu nome é Rafael, sou engenheiro civil, pós-graduado em Master B pelo Ipog, já fui aluno do professor Rui e eu sou beta tester do UF elétrico. E eu estou aqui nesse vídeo para apresentar as novas funções do UF elétrico para projetos de cabeamento estruturado, seja telecomunicações, CFTV, dentre outros. Aqui eu tenho um projeto que já foi desenvolvido, a gente pode perceber, ele tem todos os sistemas, ele foi desenvolvido usando as novas funções do plugin do UF elétrico. Aqui como eu já tenho todos os pontos criados, eu criei aqui mais três pontos para a gente fazer junto e a gente testar todas as novas funções. É muito importante as famílias dos pontos de telecomunicações, sejam pontos RJ45, pontos de TV para cabo coaxial, os pontos para câmera, terão que ser famílias muito bem desenvolvidas, que se possa criar circuitos para elas e também o quadro ou o rack, ele também tem que ser bem desenvolvido, ele tem que ser possível criar um painel para circuitos de telecomunicação com ele. Feito isso, o plugin vai rodar sem nenhum problema. Por exemplo, se eu clicar aqui nessa minha família, eu tenho a opção de criar um circuito de dados. assim que se eu clicar aqui no meu rack, eu tenho a opção de criar, aqui não de criar, porque ele já está criado, mas de criar uma tabela de painel. Mas vamos às funções novas. Aqui em cima, a gente tem aqui, essas funções são exclusivas para projetos de telecomunicação, o de caderno estruturado. Então, o projeto de caderno estruturado, ele é mais simples na questão de circuitos, porque normalmente, 99% das vezes, será um circuito para um ponto. Não terão mais de um ponto no mesmo circuito, será fio a fio, ponto a ponto. Então, o plugin, ele consegue criar esse circuito para a gente de forma otimizada. Eu consigo criar automaticamente o circuito para esses três pontos. Como? Eu vou clicar aqui no Circuit Creator, Criador de Circuito. Cliquei aqui, ele vai me abrir uma janela de seleção, um ambiente de seleção, e aí eu vou clicar nesses meus três pontos. Correto? Feito isso, eu dou Ask. E aí ele vai me perguntar qual é o quadro de onde esses pontos estão saindo. Se eu tivesse mais de um quadro nesse meu projeto, mais de um Hack, ele estaria todos aqui. Então, como eu só tenho um, só dá OK. Então, pronto. Os pontos já foram criados. Posso até reorganizar aqui. Um segundo momento do projeto, a gente tem que reorganizar a ordem, a numeração desses meus circuitos, desses meus pontos. Os pontos de telecom, eles são numerados e são nomeados. No meu caso aqui, a gente pode perceber que eles estavam já organizados, só que como eu fiz três pontos a mais, eu tenho aqui um ponto um, dois, e mais pra cá eu vou ter um ponto três, e assim por diante. Mas aqui, entre o ponto um e o ponto oito, eu tenho esses pontos novos, são 75 ou 77. E eu tenho que reorganizar isso. Como que eu faço? Eu tenho aqui a opção do Circuit Order, ordenador de circuito. Se eu clicar aqui, ele vai me perguntar qual quadro, ou o Hack, que eu quero reorganizar os circuitos, ou os pontos de cabeamento estruturado. Eu vou clicar no Hack que eu quero. E aqui, abre a janela super didática, que ela está me perguntando como eu quero que ele organize isso pra mim. Eu quero que eu organize do nível inferior pra o nível superior, no caso de um modelo, de uma edificação de mais de um pavimento. Eu normalmente gosto de fazer de superior para inferior. Aqui, ele está me perguntando, em planta, se ele me organiza de cima pra baixo, ou de baixo pra cima. De acordo com a BNT, é sempre de cima pra baixo, da esquerda pra direita. Então, eu vou manter o de cima pra baixo. E olha aqui, ó, da esquerda pra direita, ou seja, na vertical e na horizontal da planta, do plano cartesiano de planta. E essa última opção é pra altura dos pontos. Se eu tiver mais de algum, de um ponto emprumada, ele me pergunta se eu vou ordenar do mais alto pro mais baixo ou do mais baixo pro mais alto. Então, sempre do mais alto pro mais baixo. Feito isso, eu dou um OK. E pronto. Tá vendo? Aqui ele já reorganizou, um, dois. Nessa mesma linha, eu tenho três, quatro. Como a gente pode, ó, três, cinco. E, esses pontos novos que eu criei, foram renomeados de 75 ao 177 pra 478, de acordo com as regras de organização que eu passei pro plugin. OK. Agora, a gente tem que passar a fiação e atualizar essas tags de circuito. Que, na verdade, são as tags de quantidade de cabeamento que passa naquele trecho, seja de eletrocário ou seja de eletroduto. Então, a função é a mesma pro elétrico, que é o doc center, documento center. No caso aqui, vai ser pra um quadro de telecom. então eu posso clicar aqui e escolher o meu quadro. Aqui ele vai rotear já todos os pontos e vai identificar todos os pontos novos. E aí ele já me abre, semelhante ao doc center do elétrico, ele já vai me abrir uma janela com o doc center de telecom. Eu nomeio os meus pontos dos meus circuitos de telecom de acordo com a função e o ambiente que eles estão. Esses novos que eu criei aqui, eles não estão nomeados que a gente acabou de criar. Mas, vamos lá. Aqui, eu tenho um ponto CCI de um polo, que seria esse meu ponto de TV e esse ponto de data aqui, que é o TP-CAT5E. Se eu quiser mudar esse tipo de cabeamento, eu posso, eu não estou preso a o que a minha família manda quando ela foi criada. Se eu clicar aqui, por exemplo, eu posso mudar de função data, tipo de cabo data, para o tipo de cabo telefone. e ele me dá uma série de outras opções. A mesma coisa vale, por exemplo, para o tipo de cabo de segurança. Ele vai me dar uma série de outras opções de cabeamento. Eu posso vir aqui e escolher a que melhor me atende. No caso, eu vou manter a que está, porque já se adequa ao padrão que eu adotei para os outros circuitos. Ok? Feito isso, eu vou aqui nessa minha segunda aba e aqui ele me pergunta qual planta que eu quero criar as tags. Muito importante, a planta que eu quero criar as tags dos identificadores tem que estar na disciplina elétrica. Ok? E aqui, a tag, o identificador do Telecom, na verdade, não é uma família de tag, é um texto, é o TXT do Revit. Então, eu posso escolher a fonte que eu quero usar para as minhas tags, para os meus textos indicativos. No caso, aqui, eu só vou escolher esse E'2 aqui. Feito isso, já está tudo pronto. Posso dar um OK. Ele vai rotear todos os circuitos, vai limpar a estrutura, passar o cabeamento novamente. Importante a gente prestar atenção, tinha 71 CAT, UTP, e 3 CCE de 4 pontos. Agora, a gente vai alterar isso. Ah, mas é um texto todo esquisito, todo encavalado. Como que eu reorganizo? Da mesma forma que a gente reorganiza o elétrico, na mesma função. Eu venho aqui no manual Tag Creator, só que agora, ao invés de ficar na aba elétrica, eu vou mudar para a aba de Telecomunicações. E aqui, eu posso mudar a fonte que eu escolhi anteriormente. Se eu tiver, por exemplo, eu escolhi a fonte 2 milímetros. Se eu quiser mudar para 1 e-mail, eu posso mudar aqui. Eu venho e coloco 1 e-mail. Eu dou um OK. Clico em selecionar e seleciono o trecho que eu quero criar a tele. E, ó, foi criado. Posso clicar em todos eles e vim reorganizando o meu projeto. Perfeito? Importante saltar que o RouteFit e o Infrasizer funcionam também para sistemas de telecomunicação da mesma forma. Eu posso clicar no botão na função e pedir para ele redimensionar toda a estrutura de eletroduto do meu sistema de telecomunicação que sai desse rack. Também importante a gente prestar atenção que o WireReport, que é a tabela de cabeamento, também funciona para o sistema de telecom. Então, eu posso vir aqui, clicar no WireReport e ele vai me perguntar eu quero gerar um relatório de eletrica ou quero gerar um relatório de telecomunicações. Seleciono o térmico telecomunicações. Aqui eu posso mudar o fator de correção para o tanto que eu desejar. Não vou mudar agora. Ele vai criar para mim a tabela em formato Excel desse relatório. eu posso vir aqui abrir o Excel e pedir para ele abrir para mim. a tabela que eu acabei de criar. E, igual ao elétrico, ele vai criar com a metragem por circuito, ou seja, por ponto, quanto de cabeamento vai gastar cada ponto elétrico e o total de cabeamento. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e qualquer dúvida é só encontrar e não entrar em contato com o pessoal da disposição. Muito obrigado a todos. Até mais.